Eu recuperei aqui, aí daqui eu comecei a rodar, aí eu, aí quando eu recuperei, não minto, cara, eu voltei, aí quando eu recuperei aqui, o clube lá do LGCU me queria lá, só que ele queria que eu fosse lá pra fazer teste, falei, não, eu vou, manda as passagens que eu vou, aí eu fui pra lá pra fazer teste, pra eles verem como é que eu tava, a situação do joelho e tal, fui pra lá, treinei, treinei físico e não sei o que, beleza, aí os caras, não, nós vamos ensinar com feijão, aí eu ia ficar lá mais um ano, aí deu briga de empresário, aí os caras queriam dinheiro a mais, aí os caras começaram a falar que gastaram dinheiro comigo aqui, pagaram os negócios, tudo mentira, tudo mentira, aí deu briga e tal, aí os caras desistiram, falei, pô, fodeu, e aí? E agora? Minha sorte, cara.